A convenção, outra coisa importante que a gente tem que saber, que a convenção foi governada pelos jacobinos, era a parte mais baixa do terceiro estado, do povo, os camponeses, os pequenos burgueses, os artesanos, liderado pelo Robespierre. Ali, Robespierre se torna tão ditador quanto o rei e os girondinos, então, tomam o poder e instalam o diretor. Diferença entre jacobino e girondino. Os girondinos não queriam matar ninguém, os jacobinos não queriam matar todo mundo. Não, os jacobinos eram a pequena burguesia, os artesãos, os camponeses. Os jacobinos, os girondinos, eram a alta burguesia. Então, ou seja, quem ganha com essa revolução, tirando o rei, fazendo a liberdade econômica, que vai vir um pouco depois, né? Mas, enfim, com esses ideais, é a alta burguesia. Assim, quem que não liberava, quem que discutava da revolução, eles matavam os jacobinos. É por isso que a Louis Vuitton é tão famosa, porque os burgueses ganharam dinheiro dela e a Louis Vuitton ficou famosa. Então, até eu coloquei aqui, na parte da convenção, o terror, que é a questão da guilhotina. A guilhotina não termina com os jacobinos, né? Os girondinos ainda vão utilizar a guilhotina, só que não é... Tanto que os girondinos matam o Robespierre na guilhotina. Ah, sim, sim. Foi uma boa, aí foi uma boa. Isso. Então, esses três pontos, esses três pontos, monarquia absolutista, constitucional e república, são os pontos principais de tipos de governo da Revolução Francesa. E detalhe, primeiro, até aqui, ó, eu tenho a nobreza no poder. Aqui, eu tenho o povo no poder. Isso é importante a gente perceber. E que aquele lance, clero, nobreza e povo, termina no final da Revolução Francesa. Aquela pirâmide desmorona. Ela não existe mais. Porque agora a burguesia está no poder. E o Napoleãozinho lá não tinha nada a ver com o Napoleão. É, o Napoleão... Tem, tem. O Napoleão... O que que acontece? Os girondinos, eles não conseguem dar conta da confusão que está a França. E daí, seu mãe de líder? O Napoleão é chamado lá, porque ele era o irmão do livro. Ele é o líder do exército. Então, ele acaba se tornando um chefe. O irmão do Maranhão. E como... Calma. E como ele é um cara muito importante, e ele é muito bem visto por todos, as pessoas acham que o Napoleão vai acomodar a situação. Que precisava de alguém forte, de um líder, e o Napoleão chega de boa. E ele acaba criando um... Se chama Império, né? Ele não é monarquia. Tipo Dom Bédio. É, por que Império? Porque ele vai começar a conquistar terras. O Napoleão diz que para a França voltar a crescer, voltar a ser top, eles têm que conquistar terras. E detalhe, e acabar, acabar com os ingleses. Porque os ingleses, eles são os top, né? Ingleses tem aqui, olha, economia voando, revolução industrial bombando. E aí eles... Cantão de líder. Exato. Mas tem que ter uma contadoria. Mas ele meio que dá um up na França, depois do diretório. Então, a gente vai ter ali o Império Napoleônico. Isso aí. Tranquilo até aqui de Revolução Francesa, pessoal? Tranquilíssimo, eu diria. Importante vocês destacarem as causas. Que as causas da Revolução, a gente tem principalmente a questão do pão, do preço dos alimentos. Tinha o poder do povo que não importava, que eles forem juntos. Então, a falta de alimentos revolta o povo. O rei que chama uma reunião, que é essa Assembleia aqui, essa Assembleia dos Estados Gerais. Isso aí é sacanagem. Aqui se decide aumentar imposto, né? É, porque é dois votos dos coleguinhas ali, não dá, né? Porque o rei tava perdendo dinheiro, ele tinha que ganhar dinheiro com mais dinheiro, e ele tava perdendo dinheiro. É mais ou menos, é isso. Ele tava gastando com comida, aquele gordo. É, ele comia... Aí, o terceiro Estado sai, se reúne, organiza uma Constituição, né? O rei vai lá, desmancha essa Assembleia, e o povo enlouquecido vai para a Bastilha. Aí quebra tudo. Que é a loucura, né? E aí, vocês já sabem... Olha que bonita que ficou a minha linha. Tranquilo? Então, aqui a gente tem a escrita da Constituição Francesa, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrem, é homem, homem, sexo, masculino. Não é da mulher. A mulher, as mulheres também vão fazer a sua declaração. Mas essa ideia de liberdades e igualdades, elas não são liberdades e igualdades como a gente pensa hoje. A de liberdade pra todo mundo... Não, não, mas a ideia é importante, mesmo que não seja pra todos, entende? Ela é bem importante. Tranquilo até aqui? Aham. Então, ok. Vamos seguir para o dia... Na Revolução... 14. Não, a gente ainda tem as mudanças. As mudancinhas, as mudancinhas. No dia 14. A forma de governo, antes era absolutista e depois foi constitucional e depois foi governamental. Isso aí. Na sociedade. Então, a gente viu no dia 14 de 5, as mudanças que a Revolução Francesa trouxe, né? De uma monarquia absolutista. Gente, quem não fez, ou enfim, dá um print na tela e salva no Word ali pra pelo menos dar uma estudada depois e ter o conteúdo. Monarquia absolutista. Isso aí é roubar, hein? E depois... Sim, pra pelo menos ficar, né? Por quê? Não vou roubar. República. A sociedade sem mobilidade. Depois o clero e nobreza perdem privilégios. Não existe mais esse triângulo aí. É o povo que toma conta. É. E a sociedade... A classe social que ganhou foi a Brise. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Revolução Industrial. Então, dia 21. Agora chega a boa. Agora chega a boa, vai. 21? E prof, sabe o que é uma coisa que eu fiz? 29? 29, gente. Eu anotei errado. 29. É 20, né? É 29. Deixa eu fazer uma pergunta antes que eu me esqueça. Claro. Sabe lá das provas? Uhum. Vai ser as duas... Agora tem um grupo de robótica. As duas turmas, né? Não entendi. Como, Davi? Tem horários diferentes de provas para as duas turmas, né? Tipo, dias diferentes. É tudo igual? Tudo igual. Por exemplo, segunda, todas as turmas vão fazer prova de história. Perdão, terça. Ah, é uma turma. Todas as turmas vão fazer de matemática, por exemplo, na segunda. Sim. Que idade. Meio... Sim. Então, todo feirado. Né? Então, a gente vai lançar seis provas. No caso, eu que tenho todas as turmas. Agora é ferrou, gente. Ok. Criaram um grupo de robótica. Agora é ferrou. Ficou maravilhoso. Nossa, até o botão ficou no ouvido agora. Continuando. Evolução industrial. O que nós temos? Para quem quiser retomar assistindo o vídeo, nós temos. Temos aqueles slides, lembram? Bem bonitinhos, amarelos, que eu mandei para vocês, que são ótimos. É isso. E vocês revisem as questões, ó. Porque essa é barbadinha, tá como questão. Então, a gente tem, principalmente, que foi na Inglaterra. É isso. Saímos do eixo França, vamos para o eixo Inglaterra. A gente sabe que a grande ideia da palavra revolução é mudança. A mudança foi o surgimento das fábricas. Da maquinofatura, né? Da maquinofatura. E do Charles Schoplin. E aí, a gente tem alguns motivos por ser na Inglaterra. A gente tem uma burguesia forte. A gente tem matérias-primas abundantes. Mão de obra excedente, né? Porque os campos foram cercados para a criação de ovelhas. Então, quem tinha pequenas propriedades foram mandados embora. A gente tem posição geográfica privilegiada. Ou seja, perto do oceano, né? Isso. Bom, temos três etapas do processo de industrialização. Manufatura e maquinofatura, né? Isso. O que é importante destacar é que no artesanato, o trabalhador vai saber fazer todo o processo de produção. E ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Isso. Ele é dono das ferramentas, da matéria-prima, de tudo. Na maquinofatura, não. Ele é assalariado. O dono é a burguesia. O dono é o empresário. O empresário. Divisão do trabalho, a gente vai ter... Antes era todo o processo de produção do artesão. Então, na fábrica, nós temos a divisão do trabalho. Ok? E a manufatura é tipo o meio termo, né? Um pouquinho do artesão e o resto ele pega de um cara que vem... Exato. A manufatura é a transição, né? É a transição entre um e um. Depois nós temos o destaque para as três revoluções industriais. E isto é importante, porque a gente tem a burguesia e o proletariado. Esses dois, eles surgem na relação da fábrica, né? Porque o burguês vai ser o dono do meio de produção. Prof, esse é o símbolo da desigualdade, né, prof? Segundo Karl Marx, sim. Essa luta entre burguesia e proletariado, né? Essa luta de classes. Isso aí. Aqui, por sinal, eu não tenho o livro do Karl Marx aqui. Tá encaixotado, porque eu estou meio acampada na minha casa. Eu já falei isso pra vocês, né? Tá acampada? Tô meio acampada. Eu não lembro. É, porque logo, logo eu vou me mudar daqui. Vai pra outra casa, né? É, então tem coisas que tá tudo encaixotado. Eu não desencaixotei e meus livros estão todos... Ah, tu já falou, né? E tá tendo obra, tá? É, tá em obra ainda. Bom, então... A gente tem... E hoje isso ainda acontece, certo? E essa é a base... É uma das bases do sistema capitalista, que é o que a gente vive, certo? Então, a gente... E tem diferença, gente. A gente vai ver que tem o grande burguês. E a gente tem o pequeno burguês. A gente já falou disso quando a gente trabalhou a Revolução Industrial, né? E o proletariado é o cara que vai vender a sua força de trabalho pro burguês. Aqui em casa, todo mundo é proletário. Tanto eu quanto o Felipe. Então, estudem essa tabelinha. A gente vai ver lá, ó. Que a gente vai ter na época da Revolução Industrial. A exploração do trabalho de 12 a 14 horas por dia. Jornada, né? Sem direitos trabalhistas. Exploração do trabalho infantil e feminino. E por aí vai. Nossa, os dois filmes retratam muito bem isso. Muito bom. E a gente tem... Oi? Tá muito bem esse filme, hein? Gostou? É, eu vou estudar muito. Ele vai assistir de novo. Então tá. E a gente tem, então, depois da Revolução Industrial... Como é que conseguiu consertar o áudio dele, então? A gente tem... Não, eu troquei pro meu computador. Ah, tá. A gente tem as mudanças que a Revolução Industrial trouxe pro mundo, né? No caso, primeiro na Inglaterra e depois. Aí a gente tem a burguesia subindo ao poder também, né? Mudanças no transporte. A gente tem linhas ferroviárias que começam a fazer o transporte de mercadorias. Poluição, né, gente? A queima do carvão traz grande poluição. Menor tempo... Oi? Ah, essa parte que tinha sujeira nas ruas e tudo, não foi nessa parte da Revolução, né? Foi um pouquinho depois? Foi, foi. Foi nessa época. Antes e um pouquinho depois também. Aham. A gente... Por exemplo, a questão de esgoto, né? Não tinha. Água encanada não tinha. Então, era complicada a questão higiênica dessa época. Tipo, a história que teve um cara lá que era... Como é que era? Era engenheiro, ele deu uma ideia e ninguém acreditou nele que era... Era o esgoto que tinha que ser criado pra manusear toda essa sujeira. Não, ia evitar doença, né? Era água. Sim, a água estava suja. É isso aí. Quem assistiu o filme do Oliver Twist vê, né? Que o cara lá que cuida do Oliver, ele lava a mão, ele lava as coisas e joga água pela janela, né? Então, tu não tem esgoto, tu não tem... Nada. O cara encanado, tu tem que jogar pra algum lugar. Eles jogavam janela abaixo. Então, o que que é bem importante pra revolução industrial? Produzir mais em menos tempo. Isso é fundamental, né? A divisão do trabalho que vai proporcionar isso, você produzir mais em menos tempo. Êxodo rural, ou seja, as pessoas que vêm do campo pra cidade. O surgimento das máquinas e das indústrias e novas fontes de energia. Tranquilis até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Então, é isso que nós temos de conteúdo pra nossa prova. É isso. Então, destaque no caderno de vocês. Quem tem no caderno completo, tá bem de boa, tá tudo ali, dá pra fazer consulta. Sério? Quase, profe. Oi? Dá pra fazer consulta? Muri, vocês estão em casa. O que que eu sugiro pra vocês? O que que a gente pode fazer? Eu sugiro que a primeira leitura, vocês façam sem a consulta, ok? Façam sem a consulta. Dez questõezinhas, lê e jogo rápido. Aí, depois, retoma a prova. Retoma desde a primeira questão e consulta. De afinalar tudo, né, Pratio? De afinalar tudo, né? Fala, Gui. Não ouvi. Eu pensei assim, o cara vai lá, estuda, dá umas duas linhas do conteúdo, vê se ele aprendeu. Aí, pra tipo, não roubar tudo. Aí, vai lá na prova, faz a prova. E se se perdeu em alguma, não tem jeito de fazer, vai lá na prova.